Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui novamente e hoje nós vamos fazer uma capa de matéria para o nosso Caderno Inteligente. E a gente vai fazer uma capa para o ano que vem, porque esse ano já está acabando e eu vou fazer já hoje, porque eu quero que no ano que vem já comece com tudo pronto, tudo organizado, porque não tem que organizar no meio do ano, sabe? Então eu vou fazer uma capa no Caderno Inteligente e eu acho que vai ficar muito lindo, gente. Muito lindo mesmo, é uma capa de português que a gente vai fazer hoje. Então roda a vinheta! Então gente, estou aqui com o meu Caderno Inteligente, gente. Ele é assim, olha que lindo, eu ganhei de aniversário da minha avó. Esse caderno é muito lindo, ele vem... tem 80 folhas aqui, tem 20 folhas... não, 20 não. É, tem 20 folhas brancas, tem 60 folhas pautadas e uma folha assim, ó. Este caderno pertence a... que você escreve seu nome aqui. E hoje, como vocês viram no início do vídeo, eu vou ensinar vocês a fazerem uma capa de matéria. Eu não estou fazendo a capa de matéria para esse ano, por quê? Porque nesse ano, como já está acabando, eu já vou começar a fazer as capas para o ano que vem, para eu já começar com tudo mais organizado e tal. E como eu ganhei esse Caderno Inteligente, vai ser muito mais fácil. E além do mais, ele é muito lindo. Então, ele é assim. Você abre, aí ele tem essa folha. E aí, aqui começam todas as folhas pautadas que vão ser... Aqui você vai escrever as coisas e tal. E aí, aqui vem as folhas brancas, que é para você, tipo, se você for colar alguma coisa e tal. E também para você fazer as suas capas de caderno. Então, hoje a gente vai fazer a capa de caderno de português, como vocês já viram, né? E uma coisa legal, gente, que tem, ó... Peraí, que emperrou. Tem que usar com cuidado. Ó. Que é, assim... Ele vem bastante folha. Eu achei que até aqui é bastante folha. E tem como você... Eu tirar a capa, eu acho. É, ó. Tem como você tirar a capa. E aí, você pode trocar com a capa que você preferir, gente. Mas essa capa já é muito linda, gente. E agora eu não tô conseguindo botar... Consegui. Então, a gente vai fazer a nossa primeira capa. Primeiramente, eu vou pegar uma folha branca. Que tem aqui. Que vem 20 folhas, gente. Isso aqui. Ele não sai fácil, tá, gente? Eu só fiz assim, ó. Ele não sai. Eu vou pegar essa daqui. Então, você tem que tirar com cuidado. Não pode fazer assim, pá! Senão, pode estragar o caderno. E é muito lindo. Pra você estragar assim, né? Direito. Gente, às vezes ele dá uma pausada assim, mas ele é normal, porque você tem que utilizar com cuidado. Eu vou deixar o caderno, então, de canto. Isso aqui, ó. Pra vocês... Esse aqui era um bolo que eu tava comendo, né? Então, relevo nessa parte. E eu vou usar um caderno pra pôr embaixo aqui. Pra gente começar a fazer a capa. Eu peguei uma inspiração que eu já tinha feito parecido em um ano que... Aí... Aí eu vou fazer, só que eu vou mudar algumas coisas. Eu uso o color code, que meu color code é rosa pra português. Então, eu vou fazer, tipo, ele rosa, né, gente? Aqui eu tenho o estojo que tem todas as minhas brush pens. Uma é mais linda que a outra. E pra gente começar a fazer o título, eu vou começar com a brush pen rosa da New Pen. Que ela é um pouco mais escurinha. E eu vou começar com a brush pen... Com a Cis Brush. Que é da brush pen da Cis. Que ela é de tom pastel. Então, você vê que tem uma diferença de cor. Ela não é tão forte assim, tá, gente? Aí a gente vai começar. Primeiramente, eu vou pegar a régua. Não. É. Aí eu vou fazer... É... Uma linha. Que é onde que eu vou escrever pra ele ficar... Gente. Então, a gente vai fazer uma linha reta, né? Com a régua. Pra gente poder fazer a escrita de português certinho. Porque senão ele vai ficar torto e aí fica feio. Então, é melhor que você faça uma linha de lápis. Ou de lapiseira, no caso que eu tô usando, bem clarinho. Porque aí depois, quando você for fazer a escrita, não vai ficar torto. Vai ficar retinho. Aí, gente. Eu vou começar com o rosa pastel. Pra fazer... Pra eu escrever português. Do jeito que eu tô fazendo, ó. Eu vou escrever português. Terminando de escrever português. Ó. Vocês viram que fica bem clarinho. Fica a cor pastel mesmo. Aí vocês vão apagar a linha que vocês tinham feito, né? Porque senão vai ficar marcado, né? Eu ia fazer com a caneta, mas eu lembrei que tinha que apagar, gente. Aí tem... Aí vocês apagam pra ficar bem certinho e bonitinho. E aí vocês vão contornar tudo, todas as letras com a caneta preta. Eu vou acelerar um pouco pra não demorar tanto o vídeo. Então, gente. Agora a gente vai passar metade da letra pra cima. O... Como que eu falo? A brush pen rosa da new pen. Que ela é mais escura. Então, aí, gente. Já pode passar. Aí, terminando, gente. Já fica assim. Olha como que fica lindo o título de Latin. Agora eu vou fazendo o contorno em preto. Que aí, assim, fica mais bonito. Então, aí eu vou fazer o contorno. Gente, aí fica assim. Olha como o contorno faz a diferença. Fica muito lindo, gente. Eu pus também mais um rosa ali em cima do rosa mais escuro. Que deu um charme. Aí você vai ver uma folha rosa que você tem em casa. Ou da cor do seu color code. Da cor que você vai fazer a sua capa. Aí eu peguei aquela folha. Só que eu não gostei muito. Então, eu achei outro rosa que eu gostei mais. E aí, ó. Você mede ali pra ver se tá aqui na certa. E você, tipo, rasga o papel pra ele ficar um rasguinho do lado. Fica bem bonitinho. Eu já vou mostrar pra vocês como que eu tô recortando. Fica muito bonitinho, gente. Olha, ele fica assim, gente. Aí você vai, tipo, colar ali no cantinho. Eu já vou colar o meu. Eu já passei cola. Agora, é só colar ali no cantinho. Que aí, você cola assim, bem rente ao cantinho mesmo. Pra ficar bem retinho. Não ficar torto, gente. Aí vocês colam. Aperta um pouco pra não soltar, ó. Você aperta com o dedo assim, pra não soltar. E fica muito bonitinho no canto. Vocês vão ver depois o resultado de como fica mesmo. E aí, eu peguei outra folha também, uma numa cor, num bege. E recortei também com a mão mesmo. E colei ali. Esse é o legal. Não recorta com a tesoura, porque senão vai ficar retão, sabe? Se você recortar com a mão, ele fica meio diferente, bonito. Aí eu vou escrever A, B, C, D e três pontos finais. Pra ficar, tipo, continuação do abecedário. É facinho. Você só vai escrevendo. Tem que escrever com calma, gente. Aí você também vai poder fazer uns desenhinhos na capa toda. Pra ficar bem bonito, gente. E aí, ó. Eu já escrevi A, B, C, D. Vocês entenderam o que eu queria fazer? Agora você vai desenhar vários desenhinhos espalhados pela capa. Então, solta o som, DJ! Então, gente, eu terminei. Eu fiz vários desenhinhos relacionados a português. E ficou linda, linda, linda a capa. Ficou muito linda. Então, agora é só você colocar a capa no caderno inteligente. Você pula uma folha que é a do caderno pertenciar. E você coloca no seu caderno inteligente, ó. Só colocar com cuidado. Nossa, gente, ficou muito linda. Vocês gostaram? Nossa, eu amei, sério. Amei mesmo. Ó, já coloquei no caderno e ficou linda, linda, linda. Vou mudar de posição pra vocês verem melhor. E ficou assim. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. E nós fizemos essa capa maravilhosa de português, gente. Muito linda. Sério, eu amei. Não sei vocês. Vocês gostaram? Por favor, aproveitem esse momento pra vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e clicarem pra ativar o sininho das notificações. Essa capa ficou linda. Então, comentem outras matérias pra eu fazer as capas e o que vocês mais comentarem vai ser a capa que eu vou fazer no próximo vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, bye, bye!